Boa noite, muito boa noite para você que acompanha a programação da Rede Mais, para você que estava ligado no Cidade Alerta Nacional pela Record TV e que a partir de agora fica comigo para o Sul, Norte e Zona da Mata de Minas Gerais. Obrigado também a você que nos acompanha pela internet, arroba Rede Mais HD no Facebook e também no YouTube, além do nosso Instagram que é atualizado diariamente, que aliás é atualizado várias vezes ao dia, com os destaques da programação, com informações importantes e com registros dos nossos bastidores também. É a Rede Mais Marcando Presença nas redes sociais, onde a gente também espera você, arroba Rede Mais HD. Tá certo? Vamos então para as histórias de hoje, para essa terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. Eu vou começar trazendo essa triste história que aconteceu aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas. Coloca a foto na tela, por favor. Tá aí a Michele. A Michele completou 32 anos de idade ontem. E é claro que seria um dia de festa, de comemorações junto a familiares e amigos. Seria, não fosse uma pessoa, o ex-companheiro da Michele. Um homem de 35 anos, aparentemente transtornado e inconformado com o fim do relacionamento. Um homem contra quem essa mulher já tinha uma medida protetiva. Um documento que ela carregava na bolsa por onde quer que ela fosse, justamente por medo de encontrar esse homem. E ontem, esse encontro foi inevitável. E acabou sendo trágico. A Michele, aí da imagem, foi assassinada com um tiro no pescoço, exatamente no dia em que completava 32 anos. Põe a reportagem no Cidade. Foi nessa estrada vicinal, em Pouso Alegre, no sul de Minas, que os bombeiros encontraram o corpo da mulher. Passava das 13h30 da tarde, quando a polícia recebeu uma ligação. Um morador do bairro Jardim Redentor teria escutado um barulho de tiro e acreditava que alguém pudesse estar ferido. Diante da denúncia, a polícia fez contato com o corpo de bombeiros, que foi o primeiro a chegar no local. Michele Martins Bernardes, de 32 anos, foi encontrada caída, sem vida, no meio da estrada. De acordo com os bombeiros, ela levou um tiro no pescoço e tinha um corte profundo na cabeça. Ao lado do corpo, os policiais encontraram a bolsa da vítima. Dentro, havia uma cópia de uma medida protetiva que Michele havia requerido contra o ex-marido. Esse documento havia sido solicitado por ela no dia 7 de outubro desse ano, quando Michele teria sido agredida pelo ex-companheiro. Desde então, Michele teria passado a andar para todos os lados carregando esse documento. Essa, segundo a polícia, teria sido a principal prova e a pista mais importante para tentar identificar e localizar o suspeito. Michele foi morta no dia em que completou 32 anos de vida. Após o crime, testemunhas teriam visto um veículo branco deixando o local em direção à cidade de borda da mata. Diante disso, os policiais das cidades vizinhas foram comunicados e o cerco-bloqueio foi montado em alguns pontos. A estratégia deu certo e o carro, com o suspeito, foi localizado em deslocamento numa estrada em Bueno Brandão, a pouco mais de 70 quilômetros da cena do crime. Como acreditavam que o homem ainda poderia estar armado, os militares agiram com muita cautela na hora da interceptação desse veículo. Só que esses PMs acabaram sendo surpreendidos. É que o motorista parou o veículo de uma forma muito brusca. Ao se aproximarem desse veículo, os policiais perceberam que o homem se debatia bastante e que ele sangrava muito. A suspeita é que, ao notar a presença da viatura policial, o homem tenha tentado tirar a própria vida. Sob o banco do passageiro, os policiais teriam apreendido a arma usada para tentar matar Michele e que também teria sido usada para que ele tentasse se matar. Além do revólver calibre .38, com numeração raspada, a polícia também encontrou porções de crack dentro do veículo. O homem, de 35 anos, que tinha um ferimento na cabeça, foi socorrido por uma ambulância e levado ao hospital de Bueno Brandão. Diante do estado de saúde delicado, ele foi transferido para um hospital em Pouso Alegre, onde continua internado sob escolta policial, já que recebeu voz de prisão em flagrante. O veículo foi apreendido, bem como o celular da vítima, que agora será periciado para apurar desde quando Michele estaria sendo ameaçada pelo ex-marido. Nas redes sociais, ele ainda mantinha algumas fotos que o casal tirou quando ainda estava junto. A última postagem é de 8 de maio desse ano. Só que no perfil da Michele, nenhuma foto dela com o ex-marido foi encontrada, o que supostamente demonstra que ele parecia não aceitar o fim do relacionamento. Michele deixou uma filha de 12 anos. Já o ex-marido da vítima continua internado em estado grave. A polícia civil informou que abriu inquérito e que deve começar a investigar o caso. E aí, quando eu questiono a efetividade dessa tal medida protetiva, eu acredito que eu não esteja tão errado assim. Porque, olha só, essa jovem morreu com a medida protetiva dentro da bolsa. Ou seja, quando o homem está doente, está possessivo, está transtornado, ela não adianta mostrar um documento para ele que isso não vai impedir ele de se aproximar. Por isso que eu vivo lutando aqui e reforço sempre. O que garante a segurança da vítima é o agressor na cadeia. Não adianta dar medida protetiva e não punir o agressor. Ele não vai respeitar o documento. Olha o que aconteceu. Olha aí o resultado. Mais um. Mais um. Em relação a esse cidadão que está lá, que tentou tirar a própria vida, que está em estado grave, a família que me perdoa, porque a família não tem nada com as escolhas que a pessoa faz na vida. Mas eu estou pouco me importando com ele. Porque já ficou claro que a nossa lei aqui fora, ela não é cumprida à risca. Ela não é aplicada da maneira como deveria ser. Então talvez se um cidadão desse sobrevive, ele fica pouco tempo preso e acaba não pagando da maneira justa pelo crime que cometeu. Então se morreu ou não, pouco me importa agora. Nossos sentimentos aos familiares da Michelle. Eu já vou chamar o Carlos Alberto Júnior porque teve um caso parecido lá no norte de Minas. Lá, um policial militar da reserva tentou matar a ex-companheira pelo mesmo motivo. Não aceitava o fim do relacionamento. Como é que foi isso, Carlos? A mulher de 36 anos contou que foi perseguida pelo ex-companheiro um sargento da reserva de 48 anos. A mulher estava de moto, ele também, temendo acontecer o pior, ela resolveu buscar ajuda no quartel. Mas ao chegar lá, o local estava fechado. Com medo, a vítima correu para uma construção e mesmo assim foi alcançada. O homem atirou duas vezes. Um dos disparos atravessou o capacete e acertou a vítima de raspão na cabeça. O outro tiro acertou uma das pernas. Logo após o crime, o homem atirou contra a própria cabeça. Autor e vítima foram socorridos e encaminhados para o Hospital Imaculada Conceição em Curvelo. A perícia da Polícia Civil recolheu a arma usada no crime. A polícia militar esclareceu que no momento em que a vítima foi buscar ajuda no quartel, o local estava fechado porque os militares faziam patrulhamento. A informação é de que a vítima já recebeu alta e passa bem. Já o homem estaria internado em estado gravíssimo. A motivação do crime seria ciúmes. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Esse caso aconteceu em Buenópolis, cidade que fica no norte de Minas. Comentário, né, na mesma linha do anterior. Agora desejando uma boa recuperação para a vítima, né, que ela possa estar bem dentro de algum tempo. Já teve alta, então é questão de tempo para ela retomar a vida normal. Em relação a esse agressor, a esse covarde, a esse assassino, não me importa. Como disse lá atrás, não me importa realmente. Porque se esse homem se recupera, certamente essa mulher não vai ter paz. Pode ter certeza que essa mulher vai continuar vivendo com medo, acuada e se sentindo ameaçada a todo momento. Então, vida que segue para ela e para ele, seja o que Deus quiser. agora vamos para a zona da mata onde três homens foram presos, olha eles aí, suspeitos de participação numa tentativa de homicídio. Isso foi em Eugenópolis. Ontem de manhã, a polícia recebeu uma denúncia, né, pessoal, alguém ligou no 190, ó, tentaram matar um aqui no bairro agora. E aí, depois de rastrear, de ouvir testemunhas, logo a PM encontrou esses dois que aparecem nas imagens aí. só que pouco depois, chegou outro lá na delegacia falando o seguinte, aqui, aquela arma que vocês aprenderam é minha e até agora eu não entendi por que que esse cidadão apareceu lá. Será que ele achou que a polícia ia devolver a arma para ele? É claro que ele foi no grampo também, põe no cidade. Um revólver calibre 32, cartuchos, com munição do mesmo calibre, sendo pelo menos dois cartuchos deflagrados, papelotes de cocaína, uma porção de maconha, 102 reais em dinheiro e um celular. Todo esse material foi apreendido com suspeitos de envolvimento numa tentativa de homicídio. Esse caso aconteceu em Eugenópolis, cidade na Zona da Mata e chegou ao conhecimento da polícia depois que uma testemunha fez uma denúncia. Por telefone, o denunciante informou aos policiais que viu quando dois jovens numa moto passaram e atiraram contra um jovem de 19 anos que estava numa rua. Por sorte, essa vítima não ficou ferida porque conseguiu correr e se esconder. A polícia militar tomou conhecimento que na manhã dessa segunda-feira na cidade de Eugenópolis havia ocorrido alguns disparos de arma de fogo na via pública e foi declinado ali a alcunha de alguns indivíduos executores dessa ação. Diante disso, segundo a PM, uma força-tarefa teria sido montada para encontrar o atirador de 20 anos e o rapaz de 22 anos que estava com ele no momento da tentativa de homicídio. Só que durante a ocorrência, um outro rapaz de 20 anos se apresentou aos policiais dizendo que aquela arma usada nessa tentativa de homicídio era dele e que ele teria sofrido um atentado um dia antes. segundo esse jovem, o rapaz que teria quase morrido horas antes era quem teria tentado tirar a vida dele. Os três envolvidos nessa história foram detidos. Foi montada uma operação policial lá naquela localidade e as informações indicavam o local de homicídio desses indivíduos. Foram verificados e em dado momento das diligências a Polícia Militar localizou três indivíduos apontados nessa situação. Foi localizado ainda arma de fogo e entorpecentes e diante de todos esses fatos eles estão sendo apresentados aqui na Delegacia de Polícia Civil de Plantão várias providências de polícia judiciária. O motivo dessa tentativa de homicídio ainda será investigado. Olha, ainda na Zona da Mata outro caso. Homicídio no bairro Melo Reis em Juiz de Fora. Olha a imagem da movimentação aí, ó. Polícia e curiosos ali no local. Aparentemente o que aconteceu ali foi que um homem estaria bêbado dando trabalho na rua e pouco depois ele acabou assassinado. resta saber se esse crime tem relação com o que ele estava fazendo ou é alguma vingança ou algum acerto de contas, né? Helena Lima no Cidade. Essa foto foi registrada logo após o crime em uma rua do bairro Vila Melo Reis em Juiz de Fora. Moradores ficaram assustados após o disparo de arma de fogo. O corpo de Emerson Luiz de Souza foi encontrado pelas pessoas que estavam no local. A polícia e o socorro foram chamados mas a vítima que tinha 44 anos já estava morta. De acordo com o boletim de ocorrência testemunhas contaram que pouco antes do crime Emerson foi visto pelas ruas do bairro falando alto gritando e importunando os moradores. Ele também estava aparentemente embriagado. Toda essa movimentação teria chamado a atenção das pessoas. Foi logo depois disso que o tiro teria sido ouvido e o corpo teria sido encontrado. Os moradores da vizinhança não viram nenhum suspeito perto do local do assassinato. A família da vítima foi procurada mas não soube informar o que pode ter motivado o crime. A perícia esteve no local e constatou que Emerson foi atingido por um disparo no lado direito do peito. O corpo foi liberado para uma funerária. A polícia faz buscas pelos suspeitos mas até o momento ninguém foi preso. É e aí é muito complicado a polícia tem um certo trabalho porque como a Helena bem citou numa situação como essa impera a lei do silêncio. A polícia chega ali para tentar alguma testemunha ninguém viu nada ninguém ouviu nada ninguém sabe de nada e aí ela tem que optar por outros meios para tentar chegar até esse suspeito ou os suspeitos e aí a gente entender a motivação se foi porque ele estava dando trabalho que ele mexeu com alguém ou se ele já tinha algum outro tipo de problema se foi algum tipo de vingança a gente vai saber em breve eu tenho certeza e olha daqui a pouco eu vou voltar no caso do Júlio lá da cidade de Campanha que condenou um homem a 50 aliás um homem de 55 anos a 14 anos de prisão pela morte desses dois jovens aí o Gilmar e o Renan isso foi em 2016 num acidente na rodovia ali perto de Campanha eu vou falar mais sobre esse caso já já tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Renata conta que além de buscar justiça pelos dois jovens, as famílias esperavam que a condenação pudesse evitar a morte de outras pessoas no trânsito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto